Cerca de um bilhão de pessoas no mundo tem hoje no celular algum aplicativo com partidas de xadrez. Eu tenho. Um levantamento feito por um site de buscas mostra que a procura pelo jogo aumentou 40% em novembro. E o interesse tem sido principalmente do público feminino. O início da pandemia fez as vendas de tabuleiro despencarem. O negócio da Tauane estava de mal a pior. A gente apresentou, começou a diminuir todos os custos, os gastos, começou a diminuir tudo. Eu fiquei vindo poucas vezes, porque não tinha tantos envios por dia. No final de outubro, o jogo virou. O Mundo assistia, estreia da série americana O Gambito da Rainha. O enredo se passa nos anos 1950 e gira em torno de uma jovem órfã, que é garota prodígio no xadrez. Xadrez nem sempre é competitivo. O xadrez também pode ser lindo. Empresários como a Tauane foram os primeiros beneficiados pelo sucesso da trama. Começou a sair jogos sem parar e um recorde que eu tive num dia, eu nunca tive em um mês. Eu já cheguei a vender 60 jogos em um dia só, coisas que eu não vendia 30 no mês. Um levantamento feito pelo site de pesquisas Google mostra que o interesse pelo xadrez cresceu cerca de 40% em novembro. Sete em cada dez buscas foram feitas por mulheres. Entre elas, a Aline, que descobriu no xadrez uma nova paixão. Aquiles, o namorado dela, teve uma ideia. Eu pensei, já que o xadrez é um jogo que eu gosto e que ela está começando a se interessar, eu acho que agora é a hora para eu dar um tabuleiro de presente para ela e ensinar ela a jogar. E mesmo quando está sozinha, a Aline não deixa de praticar. Ela descobriu plataformas online que oferecem disputas contra o computador ou outros internautas. E tenta reproduzir, no mundo virtual, o protagonismo feminino da série. Tem essa impressão de que o xadrez é um jogo mais masculino ou um ambiente dominado por homens, né? Então, ver uma protagonista que se sai super bem no jogo, que consegue jogar o jogo muito bem, faz toda a diferença para a gente se sentir mais confortável também. Segundo a Federação Internacional de Xadrez, cerca de um bilhão de usuários em todo o mundo tem hoje no celular algum tipo de aplicativo com jogo. A nível de estresse, ansiedade, você está lá jogando, você esquece no mundo, fica lá horas e horas e nem percebe. Eu espero que consiga essa forma online, não só por diversão, consiga ter alguns torneios importantes, fortes, para a galera começar a praticar mais. A dama ou a rainha é a peça mais poderosa do xadrez. Gambito é um jeito de começar a partida. No jargão dos enxadristas, uma abertura, em que o participante sacrifica uma peça para tirar vantagem disso depois. Pelo visto, os dias de sacrifício da Tauane ficaram para trás. Checkmate. Na plataforma SBT Games, você confere notícias do universo de jogos eletrônicos. Procure SBT Games nas redes sociais ou acesse o site para saber mais.